Ora boas pessoal, cá estamos nós por mais um episódio do Walking Dead de Survival Incident Hoje chegámos então a Cleburne, eu vou entrar na localização Aposto que temos salvo o irmão de Daryl, ou seja, Merle Estamos aqui então na autostrada Vamos lá ver o que é que se passa para aqui Agora um flairzito, aqui para o pai Está ali um walker, tenta apanhar já Está cheio de walkers Vem cá, opa Incha Já foi Mas lá vai ver o que é que se pode fazer para aqui Vem outro já Estenção aos poucos e poucos, porque senão Eles matam-nos Uma pinta doida Está abarrotado Vamos então Apenhar mais energia O que é que eu posso fazer para aqui? Estola não Vamos então meter a garrafa Aqui para lá Aqui para lá Ui, quando aqui peguei a garrafa Agora sim Vou mandar lá para cascos de rola Não me parece uma boa ideia vir para aqui Não me parece uma boa ideia vir para aqui Não me parece uma boa ideia vir para aqui Parece uma boa ideia vir para aqui Parece que gostei do Ronaldo A gente não voltei de mim Fára que é Pá Morre mais aí Próximo Próximo autógrafo Com licença... Isto não se pode ter tudo. Vou dar aqui autógrafos aos meus fãs. São mais que as mães. Menina, não sei como é que ainda estou vivo. Mas pronto, é loucura. Sempre havia cartucho. Mas tenta fugir, não? Não dá? Me dá para a pistola e mandar um tiro neste. Pois é pessoal, consegui sobreviver. Não sei bem como. Um bocadinho de ranço. Ora, beber... Xissa... Foi dificil. Ora, ele está-me a mandar fazer qualquer coisa aqui. Empurrar o carro na frente. Ok. O caminho está vazio. Olhar um bocadinho mais de gasosa. Explorar aqui um pouco mais. Já que estou com uma na massa, vamos explorar. Pronto. Pronto. Está tudo. É o que dá a vir para a autoestrada. É sempre muito perigoso. É normal. Vamos então passar. Então, para a autoestrada. Vamos prosseguir. Vamos atrás para a autoestrada. E agora é o que ele diz. Merle. Eu quero te dizer algo. Algo aconteceu, mano. Eu entendi. Full-bore. Apocalipse. Sim. Sim. E pronto. Chegámos a Cliverne finalmente. Pronto. O que é que é para aqui? Que eu posso devolver. Full-bore. Sim. Transferir full-bore. Um flarezinho também. Munições de caçadeira. Segue então para a localização. Eu preciso de metacilina. Penicilina. Mas ainda. Faça um maio. Não. 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 Mas eu estava pensando em cair os meus pés. E pronto. Merle diz que precisa de medicamentos. Ora. Find Medical Supplies. Suplementos médicos. Ligar a lanterna. Está aqui o pessoal um bocadinho cheio de moscas. Isto está as moscas. Como se pode dizer. É bom que ninguém se levante. Aqui não há nada. Pode aumentar o link para o posto. É bom que você está fazendo. Só que acontece? Está esperando o botão. Você está indo agora. Secais um comigo. Secais um arco de noção. Ela te levou para o hospital, não é? O scout? Ela me levou para o morro, pegou algumas ferramentas médicas. Ela disse que havia alguns militares militares, então olhe para lá. Ei, eu preciso de antibióticos. Você tem algum? Gauzes e depressores de sangue. Desculpe. Eu acho que você está indo. Ele disse que não está indo. O que é que ela tem? Está fechada. Estou aqui já um pouco perdido. Não vai dar para passar, mas agora vamos experimentar. Não, é só o mesmo cenário. Eu penso se passar por aqui. Estou a dar a volta já. Exato. Eu bem disse que estava meio perdido. O que é que há para aqui? Vamos ver o único zombie. Ou seja, o único zombie que se mexa. Pela música, vão começar a mexer-se agora. De nada. De nada. O que? Lost and found. Lost and found, diz ele. O chato não é roubado. Estas são diferentes até de todas. É mais gorda. Oh, finalmente um. Ai, graças. De nada. Dois. Ei, não. Entendi o que ficou. Onde está-me a esperar. Oh, não estava à espera. É loucura. Mas não se mexam, filhos. Deixe-me ir tranquilo. Aqui há alguém, não? Ora, aqui não dá para ir. Cafeteria da. Onde pode-te pegar um polkan para fumar aqui? Caramba, você vai me matar! Está ali mais 3 Deixa eu ver este Está ali mais 2 A ver se consigo lhe dar uma por trás Estou a vir mais cremelos Bem, por enquanto estamos vivos Trancados E vai mais um Fui Cabrão Os filhos da puta aparecem do nada Fichar as portas Ah não da puta, só da frente Agora sim Não vá Parece mais um por trás Estes gás não vem do nada Viram como este homenzinho vem do nada Do nada Do nada Continuemos É loucura Ele manda-me para aqui O que você está fazendo? Mudou o canal Mudou O que você está fazendo? É um funcionário do centro nervoso Mas do perifero Você tem uma ferramenta? Um funcionário? Um funcionário? É por isso que eu digo O que o que precisa O que o que precisa O que precisa Não acontece Eu vou O que você está fazendo? 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 Vem aqui mais outro E pela música? Estamos em pro caminho certo Já vem outro Estou devido a eles a baterem aqui. O que é o diabo? Team 1 em procurador de mistura ou mistura, mulheres de 20 a 30, mulheres de 5,4 e 5,7. Tinho 1, atingiu os inimigos! Combinado a arma! Segura-se! Fique-se! 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 Isto não está fácil só. Quer dizer que não está fácil. Fica para aqui? Hora tão bom? Balinhas... Deixa-me ver se... Trancada... Trancada... Ok... Trancada... Ele está em pé... Isto também... Isto está malta... Trancada... Oi? Parece... Não... E veio um... Acho mesmo que foi difícil... Merle... Você lá? Claro que estou. Eu pensava que você achou. Alguém está aqui. Eu me deixo de ajudar. Vamos ver. Não, não... 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 Está difícil... Estás... Trancada... Malta, aqui é que morreu na sala de espera. Este de fato é a gravetinha. Lá ninguém se mexeu. Vou só buscar aqui. Estamos a ser fardas relativamente bem. Toma filha. Toma. Já foi. Aqui há meio dúzia deles. Meio dúzia não. É muito boa ideia vir para aqui. Já vi mais outro. Ah que cabrona. Já vi mais dois. Vamos sentar e levar-nos destes dois com uma pinta doida. Isto está difícil. Temos de meter um pouco de energia porque senão não vamos lá. Vou meter aqui os MRE. A reação. Que nos dá energia quase ao máximo. Seis balas não. É para o popar. Ali mais um. Ali dois. Um aqui nas minhas costas que eu não estava na espera. Se calhar vou fechar a porta. Capaz de ser melhor. Não dá uma hora para a porta. Vamos, não dá uma hora. Não dá uma hora. Vá. 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 O que é que se passa aqui? Isto em torno? Não, não, não Isto mexeu-se Será que ele abre a porta? Vou abrir, vá, entra lá filho Estás com medo? Anda lá vá Ah que cabrão É o que dá a ser goloso Vamos usar mais um MRE Que até deu jeito Nós temos apanhado este Ora, ele está a terminar para trás Acho que ele está tudo morto Mais gasosa Dá sem jeito Trancado Trancado Não temos grandes hipóteses de não ser voltar para trás Continuemos Queres-me apanhar desprevenido? Não é que cabrão? Queres que eu desse um barro? Pronto, ok Já vi que estou ocupado pessoal Já vi que estou ocupado pessoal Vou vos achar em paz Ah pois é Vá, é Vá, é tanto lambas É Ora Vamos então Tem que virar aqui Já acordei mais um Já acordei mais um Já acordei mais um E pronto Mais uma porta Oh Vai, eu sei que se não está Não está Não está Acordei mais uma porta Não está Eu vou Eu vou Sabrona! Toda merda arrebentou uma porta. Este episódio está a ser... Algo de... Complicado. Não, vamos fechar esta portinha. Que ela está bem assim. Eles aparecem do nada, pá. Isto assim... Não dá com nada. Vamos fechar esta porta já agora. Não quero que elas me apareçam pelas costas. Tancado. Estão aqui dois. Vamos tentar... Vai estar logo... Os dois. Alguém ainda está aqui dentro. Ui! Meus amigos, como acabou de fazer isto? Ele manda-nos... Ir por outro lado. Por isso... Vamos ser racionais. E vamos espirar para onde ele nos manda. Por aqui não dá, bebê. Por aqui não dá. Não dá. Hipótese 1. Pistola. Hipótese 2. Tentar passar. Hipótese 3. Matá-los a todos. Vou pela hipótese 2. Tentar passar. Finex. Nem eu olho para lá que faz com que não me viram. Uma. Estas são mais que as mães. Já fui pessoal. Foi bom este bocadinho. Gostei muito deste bocadinho estar aqui com vocês. Tenham calma. Isto autógrafos para todos pessoal. Autógrafos para todos. É preciso ter calma. Autógrafos para todos. Próximo. Exatamente. Que é o segundo que segue. Exato. Próximo. E já fui. Era mais que as mães. Por isso não deve ser por ali. Vamos tentar outro lado. Ou então passamos a correr. Também me pode. Ixi eles agora estão em pé. Vamos lá descansados. Que eu não gosto de incomodar ninguém. Como é que vou fechar a porta ou vou? Como é que vou fechar a porta ou vou? E não podemos andar só devagarinho. Trancado. Eles devem vir aí atrás. Digo eu. Uai. Cabrão. Isto está a ser giro. Estou farto de apulsos. Estou farto de apulsos. Trancado. Estou procurando um médico. Estou procurando um médico. Estou procurando um médico. Quem... quem você é? Deixe-me ir! Me desculpe, mas precisamos de frente a esta doença. Um símbol fresco e vamos ver milhões. O que eu faço? Tem que haver outro jeito! O que... não... Talvez se pudermos... Não há tempo, não há tempo! Eu... Precisamos fazer esse sacrifício. Não é diferente de tirar a doença de um dono viável para salvar outra vida. Não, vidas! O que você está fazendo, garoto? Eu preciso esses medos! Agora vai. Está trancada. Eu preciso esses medos. Não é seguro! Não sei se posso fixar isso, então você precisa sair. O que eu fiz? Oh Deus! Você precisa correr! Corre! Só vai! Eu preciso... Eu posso encontrar um jeito! Um bocado... Ora... Cá está! As medicinas para o Merle! E agora temos de passar por esta família... De... De... Zombies! Os dois já estão! Três! Ali mais! Dá para ver! Eu tenho de seguir em frente! Infelizmente! Infelizmente! Tenho de ir mesmo por aqui! Estes têm de ser uma espécie... Um... E agora é só... Um... 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 Não dá para entrar. Estão aqui dois. A lançar aqui. Aí vêm eles. Se não vou agora. Vamos usar um MR2. Agora estão mais soltos. Assim que eu gosto. Um pouco mais soltos. Eu nem vou abrir portas. A minha intenção será mesmo. Me pirar daqui para fora. E pronto. São mais que as mães para variar. Vem ao próximo. Já estamos perto. E pronto pessoal. Foi o episódio de hoje. Proximo episódio vamos para Lemon Hill. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Deixem os vossos comentários. Vossas sugestões. E metam um like também. Obrigado. Até o próximo episódio de Walking Dead Survival Incense. No próximo episódio vamos estar então em Lemon Hill. Obrigado e até a próxima pessoal.